Quero saudar a você que nos acompanha todos os dias na reflexão do Santo do Dia. E hoje, dia 18 de fevereiro, a Igreja, ela celebra a memória litúrgica de Santa Bernadette Subiru. No meio do século XIX, quando o racionalismo movia a guerra à religião cristã, e o positivismo, envaidecido pelas primeiras descobertas no campo da física energética, rejeitava a existência dos valores espirituais, O grande Papa, chamado hoje Beato Pio IX, ele proclamava solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. E quatro anos depois, em 1858, aparecia Nossa Senhora no Monte dos Pirineus, lá na França, para confirmar esta definição dogmática. E Santa Bernadette, ela nasceu no Moinho de Bolle, perto de Lourdes. Era uma região muito bonita, montanhosa dos Pirineus. Lá na França. Ela nasceu no dia 7 de janeiro de 1844. Ela foi a filha mais velha entre nove filhos de Francisco Subiru e de Luísa. E o seu pai, ele era um pobre moleiro. O que é um moleiro? Era um operário de moinho de farinha. E viviam em condições, assim, muito precárias. Na infância, Bernadette, ela foi pastora e ela foi doméstica também. E para piorar a situação, a região começou a enfrentar, assim, uma grave crise financeira. Por isso, eles se mudaram para Lourdes. E se mudaram, assim, em condições, realmente, de miséria. E lá em Lourdes, eles vão morar na antiga cadeia que estava abandonada. Esse era, assim, um lugar sujo, infectado. Eles não podiam abrir a porta da casa que já vinha aquele cheiro, né, de chiqueiro de porco. E, assim, Bernadette, ela que sempre tivera pouca saúde, piorou o seu estado. Sofrendo com a cólera e sofrendo também com a asma que ela sempre teve. E ela, ela não frequentou, né, não frequentava a escola. Ela ficou analfabeta até os 14 anos de idade. No dia 11 de fevereiro de 1858, Bernadette, sua irmã e uma amiga, elas foram buscar lenha na gruta de Massabielle, que significa rocha velha. Nesse dia, Santa Bernadette, ela viu uma mulher de branco com rosário na mão e um cinto que brilhava muito. Mais tarde, esta mulher da visão, ela se revelaria como a Imaculada Conceição. No momento da visão, Bernadette disse que ela ficou com medo e ela começou a rezar o terço. Então, seu coração se acalmou e ela teve serenidade para saber que realmente se tratava de uma aparição de Nossa Senhora. E, a partir desse momento, Bernadette, ela teve 18 aparições de Nossa Senhora, ocorridas entre 11 de fevereiro e 16 de julho do ano de 1858. Na aparição do dia 25 de fevereiro, Nossa Senhora, ela mandou que Bernadette cavasse o chão na gruta de Massabielle. Onde ela cavou, ali onde ela cavou, brotou uma fonte de água pura que jorra cerca de 5 mil litros por dia. Até os dias de hoje isso acontece. Desse dia em diante, milhares de curas e curas extraordinárias já aconteceram a enfermos que se banham nas águas abençoadas da gruta de Lourdes. Nossa Senhora, ela pediu a Santa Bernadette que fosse até a gruta durante 15 dias. Na 16ª aparição, ela revelou como queria ser chamada. Nossa Senhora, olhando para os céus e prostrando as mãos, disse, eu sou a Imaculada Conceição. O padre Dominique, que era paro-colocal de Lourdes, e ele conhecia Bernadette, ele disse que era impossível ela conhecer o dogma, a verdade de fé da Imaculada Conceição, estabelecida em 1854 pelo Papa Pio IX, quer dizer, e quatro anos antes das aparições que ele fez isso. Quatro anos antes das aparições em Lourdes que ele declarou esse dogma. E Bernadette, por ser analfabeta e de família muito pobre, ela jamais saberia o que é isso, e com certeza não tinha chegado até ela ainda essa notícia. Em uma das aparições, Nossa Senhora disse a Bernadette, eu não prometo fazer-te feliz neste mundo, mas sim no outro. E de fato, Bernadette, ela foi submetida a inúmeros interrogatórios, dúvidas e questionamentos por parte de autoridades da Igreja e de céticos. Porém, para o espanto e admiração de todos, Bernadette defendeu as aparições de Nossa Senhora com muita força e com muita convicção, sem deixar de lado a sua simplicidade e humildade. E por causa dos milagres e visões, a fama de Bernadette, ela se espalhou e muitas pessoas vinham procurá-la de todas as partes. E para fugir dessa gente, Bernadette se internou no hospital das Irmãs da Caridade Nevers. Ali, ela recebeu aulas, ela aprendeu a ler e a escrever. Lá, ela faz a próprio punho o primeiro relato das aparições de Lourdes. E aí, em janeiro de 1862, o Monsenhor Beldran, bispo de Tarbes, ele reconheceu oficialmente o relato das aparições. E no convento, Bernadette sentia, ela assim, sentiu, né, confirmada a sua vocação para a vida religiosa. Então, ela entra, né, para o convento de San Gildade, né, e lá ela inicia o seu noviciado em 1866. E no dia 30 de outubro de 1867, ela faz a profissão religiosa nas Irmãs da Caridade de Nevers. E Bernadette, ela dedicou toda a sua vida à ajuda aos necessitados, né, como enfermeira. Assim, ela se sentia, assim, realizada, ela se sentia muito realizada, podendo demonstrar o amor de Deus aos doentes, dando-lhes alento, conforto e esperança. E assim, Bernadette viveu até o último dia da sua vida, até a sua morte. Santa Bernadette, ela sofreu de uma doença que a deixou totalmente paralisada em seus últimos anos de vida. E ela faleceu no dia 19 de abril do ano de 1897, estando totalmente imobilizada na cama. E com a divulgação da notícia da sua morte, grande multidão foi ao convento para prestar as suas homenagens à Santa Bernadette. O seu sepultamento teve que ser adiado para que todos pudessem dar o último adeus a Bernadette. Trinta anos após a sua morte, o seu corpo foi exumado por causa do processo, né, de canonização que se iniciar em seu favor. E para espanto de todos, o seu corpo estava intacto, o seu corpo estava incorrupto, do mesmo modo como ela tinha sido enterrada. Apesar do seu hábito, né, apresentar umidade e o rosário em suas mãos ter oxidado. E o povo, então, passou a chamar Santa Bernadette de Santa Dormente, pois em seu leito de morte, ela parece, parece como que ela estivesse apenas dormindo. E hoje, mais de um século após a sua morte, o seu corpo continua intacto e está exposto em um arredoma de vidro na igreja do convento de São Gilbard, né, em Nevers. Tendo milagres estudados e confirmados, né, pela igreja, o Papa Pio XI celebrou a canonização de Santa Bernadette de Lourdes no dia 8 de dezembro de 1933, festa da Imaculada Conceição. A santidade de Bernadette foi confirmada ao longo de sua vida no convento. Todos testemunhavam o amor, a fé, a perseverança e o carinho que Santa Bernadette demonstrava para com todos. A sua festa é celebrada no dia 18 de fevereiro. Junto à gruta, foi erguido um belíssimo e grandioso santuário, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, local, né, ponto de visita de milhões de fiéis todos os anos em busca de renovação de fé, conforto espiritual e curas, que nunca deixaram de acontecer aos fiéis que se banham nas águas da gruta. Até hoje, muitos fiéis que se banham nas águas da gruta são curados em suas enfermidades. Santa Bernadette do Subiru, rogai por nós. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.